Sem fazer sujeira, a gente tem que fazer sujeira, ó. Tem esse negócio aqui, ai, vamos colocar aqui, ai, sei cair, ai, caiu, caiu tudo, meu Deus. E aí, pessoal, Roger Vieira aqui começando mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de delivery. Estamos postando vídeos diários do delivery aqui nos Estados Unidos. Então vamos começar ligando nosso aplicativo. Vem comigo, meu povo, vem comigo. Aê, já estamos online, pessoal. Então você já sabe, antes da gente começar o vídeo, clica aqui abaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho de notificações pra estar por dentro de todas as novidades que eu passo aqui da América pra vocês. E já sabe, me segue lá no Instagram, que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América. Sem mais longas, vamos pro vídeo de hoje. E vamos que vamos, já vamos com o delivery aqui, meu Deus, a gente vai ter que voltar, olha lá. Esse aplicativo me faz de doido, galera, ele me faz de doido, olha só. Meu Deus do céu. Às vezes acontece muito isso, sabe? Você tá num lado da pista e o aplicativo te chama pra outro lado da pista. Aí você tem que voltar pro outro lado da pista. Nós vamos buscar aqui agora, ó. Nós vamos no El Polo Loco, nós vamos pegar para a N. Tem drinks, burrito, um monte de coisa. Vamos colocar aqui que não tá pronto ainda. Deixa eu retorno. E vem comigo, meu povo. Vamos que vamos. Hoje o dia tá excelente, galera, como vocês podem ver. Tá fazendo 77 Fahrenheit, cara. E vamos que vamos. Ó, é esse lugar aqui, ó. É o Polo Loco. Eles vendem comida mexicana, né, comida latina. É bem gostoso, tem feijão. Quando tem feijão, a gente tem que dar graças a Deus, porque aqui nem tudo tem feijão. Vamos estacionar aqui, ó. Que é onde que a gente deixa o carro. Galera, vocês vão perceber isso aí, que nem todo lugar aqui vende comida com feijão. Feijão é vida. Vem comigo, por isso aí você foi o Brasileiro. Vamos que vamos. Vem comigo. Olá, olá. Ah, sim, peça para N. N? Sim, NB. Ah, ok. É isso aí? Sim. Ok, obrigado. Vamos que vamos, galera. Levanta. Nossa, é 9h50. Quem é que almoça coisa com feijão às 9h50? Viu? Esse povo é doido. É verdade. Galera, aqui é o seguinte, ó. A moça falou que não tinha Lar de Pepsi, alguma coisa assim. Aí ela deu duas pequenas. Vamos ver se o cliente não vai reclamar, né? Já pensou? Vem comigo. Deixa eu colocar aqui um. E vamos pegar o outro aqui de cima. A gente sai dirigindo. Beleza. Fica que bonito. Nossa, o meu cabo, olha aí o tamanho do meu cabo de carregar. Meu Deus do céu. Vamos iniciar a corrida. Olha só que interessante, galera. Você está vendo que está escrito Postmates? E essa pessoa pediu pelo aplicativo Postmates. Como eu mencionei para vocês, eles compraram o Postmates. A Uber comprou o Postmates, galera. Então, as entregas não somente do Walmart, mas também de delivery, elas são feitas pelos drivers da Uber. Mas quem comprou foi a Postmates. Beleza? Vem comigo. Bom, já mencionei para vocês que aqui você pode virar... Opa! Espera aí que quase caiu aqui. Ai! Fica bonito. Aqui você pode virar direito no sal vermelho. Só tem que olhar para ver se nenhum carro está vindo, beleza? Leis estaduais. Vamos que vamos. Aqui é uma horta, galera. Olha que legal. Nós pegamos na cidade de Anaheim. Já estamos na cidade de Buena Park, que é onde a gente vai entregar. Aqui uma cidade fica bem pertinho da outra, viu, galera? É como se fosse bairro. É bem interessante. Mas tem cidades grandes que elas têm bairros também. Olha que legal, galera. Parece que tem um circo ali, cara. É um circo. Meu Deus, que legal. Vocês estão conseguindo ver? Lá no fundo tem um circo. Caraca. Meu Deus do céu. Faz tanto tempo que eu não vejo um circo assim de cidade, cara. Interessante. E mais para frente, eu já falei para vocês, tem um parque ali de diversões. Qualquer dia nós vamos lá. Está até funcionando. Vamos que vamos, meu povo. Vem comigo. Aqui é uma área de polícia, galera. Tomar cuidado. Vem comigo. Vamos dar uma conferida aqui. Encontro na porta. Meet the Door. Então é esse lugar aqui, ó. Estou me entrando aqui. Sai seu carro da frente. Viu, hein? Passar do ladinho aqui, sem bater. Aí. Sem bater. Vamos entrando aqui. Parece que é uma empresa. Acho que é algum funcionário que está com fome. Está vendo? Ele falou que vai encontrar a gente na porta. Vamos estacionar o carro aqui. Puxa lá. Parece que é um negócio de construção. Deixar até meu carro ligado aqui no pisca-alerta. Vamos entregar para ele lá. Não, melhor, ela. É para Anne. E eu vou até avisar que eles não tinham refrigerante grande. Olá, para Anne. Ah, ok. Ah, they told me that they don't have large, you know, drinks. Oh, they don't? No, they gave, you know, two smalls. Oh, ok. Yeah, two smalls. Thank you, have a good one, enjoy. A moça falou assim, ah, eles don't pay large drinks. Eu falei assim, não, mas eles te deram dois pequenos. Ah, ok. Bom, então vamos mandar uma mensagem para ela aqui, ó. Thanks, stay safe, have a wonderful... Ops. Opa, vamos lá. Thanks, stay safe, have a wonderful day. Beleza, então obrigado, esteja segura e tenha um maravilhoso dia. Beleza? E finalizamos indo para o próximo delivery. Mais um aqui, galera. Vamos lá, 6h45. Esse daqui a gente vai pegar no 7elev. Vamos mudar de faixa aqui, que a gente pode virar direita no vermelho também, como vocês sabem. A gente só tem que ver para ver se nenhum carro está vindo daquele lado ali, ó. Pronto, virando. Virando, virando. Vem comigo. Galera, nós vamos passar de frente do parque de diversões que eu falei para vocês, hein. Olha lá. Olha o tamanho da montanha-russa, galera. Meu Deus do céu, cara. Imagina a gente ali. Que loucura. Olha o tamanho da montanha-russa, cara. Gigantona. Meu Deus do céu. Ela podia estar funcionando para a gente ver, né. Olha só. Olha só. Esse parque de diversões aí chama Kinox. É aqui na cidade de Anaheim. Vamos que vamos. Ó. Olha o tamanho. Olha o tamanho, meu povo. Olha o tamanho. Meu Deus. Vamos chegando aqui no 7eleven. 7eleven é uma loja de conveniência bem famosa aqui nos Estados Unidos. Tem tudo que você imaginar, galera. 7eleven. Vamos que vamos. Vamos estacionar aqui. E aí é o seguinte. Aqui a pessoa pediu para a Bárbara. Eu não sei o que ela pediu porque não aparece aqui. Mas vamos lá descobrir. Aqui eu vou trancar meu carro. Porque eu nunca sei, galera. Nem todo lugar é de confiança. Ah, yes, for a Bárbara. Ó, tá vendo? É uma loja de conveniência. Tem bastante coisa. Tem pizza, ó. Tá vendo? Tem muita coisa legal. Esse aqui é gostoso também, ó. E aqui tem o cachorro quente deles, ó. Tá vendo? 1,99. Show de bola. Geralmente aqui eu gosto de vinho para tomar um cafezinho. Tem tanta coisa gostosa. Tem salgadinhos, como vocês podem ver, ó. Tá vendo? Tem MM. Ó, 2x2, ó. Baratinho, tá vendo? Vende até banana, ó. Como você pode ver. Opa, chamou outro. Acontece isso aqui. Às vezes chama mais de um na mesma viagem. Galera, tem um monte de coisa aqui, meu Deus. Alguém me segure. Peraí que eu vou mostrar para vocês. Sem fazer sujeira, hein? Sem fazer sujeira, ó. Tem esse negócio aqui. Ai, vamos colocar aqui. Ai, sem cair. Ai, caiu. Caiu tudo. Meu Deus. Caiu tudo. É isso aí, ó. Ai. Olha só, caiu tudo, cara. Bom, enfim. Já derrubamos um pouco aqui. Vamos deixar aqui. Vou pegar uma outra sacola. Botar aqui na barra. Beleza? E esse que é o problema de delíquido, ó. Às vezes você faz umas sujeiras pra caramba. E uma pizza. Beleza. Tá vendo? Fazer o quê, né? Vem comigo. Esse negócio aqui eu já imaginava que ia cair. Você tá entendendo? Eu já imaginava. Bom, vamos iniciar a corrida. Bom, consegui equilibrar aqui as coisas. Às vezes acontece isso aí, galera. Vamos que vamos. Olha, já aconteceu tantas vezes de derrubar as coisas. É uma coisa de louco, cara. E se você não tiver um negócio como esse aqui embaixo, pra sujar o seu carro, meu Deus do céu. Já pensou se eu deixo cair tudo na frente do cliente? É. Eu coloquei dois cup holders aqui, ó. Como você pode ver. Coloquei a pizza meio que esquematizada aqui. É. Vem comigo, meu povo. Vem comigo. Ó, o parquinho tá funcionando ali. O parquinho tá funcionando. Vem que vem. Vem que vem. Agora nós vamos pegar o delivery do Denis. Denis é um lugar que tem de jantar e café da manhã. Vamos que vamos. Chegamos aqui, galera, no Denis. Denis, vem comigo. Vamos estacionar aqui. Vamos tomar um lugar pra estacionar. Ó, aqui é o Denis. O problema é o lugar pra estacionar. Um carro estaciona bem do lado do outro, olha só. Nem cabe, ó. Consegui estacionar aqui, galera. Tive que estacionar aqui, ó. Lá daquele outro lado não tinha lugar. Nós vamos aqui no Denis, ó. Nós vamos pegar agora pra Pedro. Vamos que vamos. Galera, pensa num só o que tá fazendo, ó. Denis. America's Dinner. Vamos que vamos. E eles estão contratando, ó. Tá vendo? A gente tem que esperar. Bom, galera, estamos aqui com o delivery. Isso aqui é do Pedro. Tá vendo que vamos? Vamos só conferir pra ver se não tem drinks, né? Não, não tem, não. Beleza. Aqui a gente inicia. Iniciou a corrida. Nós vamos entregar da Bárbara primeiro. Às vezes acontece muito disso, né? Chama um delivery, aí no meio do caminho chama outro. Isso geralmente acontece porque na mesma direção tem outro cliente pedindo. Então geralmente a Uber faz isso daí pra otimizar o tempo, pra você acabar ganhando um pouquinho mais de dinheiro também. Beleza? Aí eu vou fazer o seguinte. Vou colocar isso aqui. Deixar aqui em cima e o outro tá ali. Nós vamos entregar agora pra Bárbara. Vamos ver. Cinco minutos. Vamos que vamos, meu povo. Vamos entregar primeiro essa pizza aqui, ó. Depois é o outro cliente. Será que vai ser um prédio, galera? Será que vai ser um prédio? Vamos torcendo pra não ser um prédio, hein? Cai não, pizza. Não cai não. Jesus. Vamos comigo. Arruma a pizza aqui. Fica quieta. Vamos virar a rua aqui. Ó, tem um sofá na rua ali. Olha o sofá na rua. Olha o sofá na rua. Tem um sofá na rua. Meu Deus. Pega, pega. Ó, aqui. Hum, tá falando. Bárbara. Apartamento 21. Boa aí na casa. Parece que é esse daqui, ó. Agora a gente vai ter que achar o apartamento 21. Vamos lá, galera. Vamos estacionar o carro aqui. Parece que é longe o negócio. Só espero que não caia tudo de novo, né? Meu Deus do céu. Alguém me segure. Estacionar o carro. Vamos aqui, vamos. Pegar tudo aqui. Tanta coisa pra pegar aqui, galera. Celular, chave. O mais preocupante é esse negócio aqui que fica caindo. Olha aí. Bora que ele não caia. Já vai aprendendo a ser malabarista. Meu Deus do céu. Vai, vai. Ai, vai. Ai, meu Deus. Alguém me segure. Vai aprendendo a fazer malabarismo. Aí, quem disse que a gente não é malabarista? Beleza. O apartamento é o 21. E aqui a gente vai ter que requisitar os documentos da mosca. Porque parece que tem uma bebida meio alcoólica aqui. O apartamento 21, acho que tá lá em cima. É. Vamos lá. Meu Deus do céu. Essa é a vida do driver. Essa é a vida do driver. Ó, é um condomínio bacana. Tá vendo? Se o 25 é aqui, o 21 é embaixo. Minha gente. Meu Deus. Ah, o 21 é lá do outro lado. Meu Deus do céu. Lá vamos nós descendo de novo. É. Faz parte. Ah, hello. Hello. Delivery. Hello. Oi. Oi, pode você pegar para mim? Obrigado. Ó, vai ser o telefone. Ok. This is yours. Can I leave it here? Ah, is there another side, please? Thank you. Ok. Ok, thank you. Enjoy. Have a good one. Pronto, galera. Entregamos. É o seguinte. Como tinha uma bebida alcoólica, eu tive que escanear a driver license dela. Eu só não filmei, porque aí é a driver license da cliente, né, galera? Então eu não vou filmar nem o rosto da cliente, nem a driver license, beleza? Mas eu já mostrei para vocês em outros vídeos. Voltem em alguns vídeos que vocês vão ver. Então geralmente quando tem bebida alcoólica, a gente tem que escanear a driver license da pessoa, o passaporte ou uma national ID, beleza? Então vamos que vamos. Agora nós vamos entregar para o Pedro. E aqui ele pediu para esperar no carro. Nossa, menos mal. Vamos que vamos. Vai ser três minutos. Olha que legal, galera. Muitas casas aqui nos Estados Unidos tem bandeiras. Tá vendo? O pessoal aqui é bem patriota. Eu lembro que uma vez eu estava pintando uma casa lá em Nossa Justiça, quando eu morei lá, né? E a gente acabou deixando uma bandeira dos Estados Unidos, né? Não deixando, mas a gente colocou a bandeira dos Estados Unidos dobrada no chão, até porque a gente precisava pintar uma parede. E cara, essa questão do patriotismo aqui é muito forte, e às vezes dependendo do que você faz pode ser mal interpretado. À medida que a gente colocou a bandeira dobrada no chão para pintar a parede, o filho do dono da casa chegou e viu a bandeira no chão. Ele ficou extremamente bravo e perguntou, quem foi que colocou a bandeira dos Estados Unidos no chão? Desse jeito. Quem foi que colocou a bandeira dos Estados Unidos no chão, né? O puto, American Flag on the Floor, alguma coisa assim. O set da American Flag on the Floor, né? Quem colocou a bandeira dos Estados Unidos no chão? Cara, a gente olhou um para a cara do outro, e parecia que ele queria agredir alguém. E aí a gente falou, o dono da casa falou que a gente poderia, porque a gente tem que pintar aqui, né? Para vocês verem como que é. Para o Pedro, certo? Obrigado. Fique bem, mano. Aproveite. Obrigado. Pronto, galera. Você viu como que é, né? Você viu como que é. Aqui ele colocou, espere no carro. Então aqui a gente vai mandar uma mensagem. Obrigado. Fique tranquilo. Tenha um dia maravilhoso. E um dedinho. Pronto. E a gente finaliza o delivery. Vamos que vamos, galera. Chamou mais um no Starbucks, hein? Starbucks. Vamos, galera. Vamos que vamos. Pelos túneis. Túneis ou túneis. Alguém me corrija. Vem comigo. Olha os condomínios, galera. Os prédios. Eu vou confessar para vocês uma coisa. É difícil entregar nesses lugares aqui, viu? Jesus amado. Tem um monte de andar. É uma loucura. Uma confusão. Vamos que vamos. O Starbucks está ali, galera. Vamos chegar ali. Está vendo que aqui, ó, tem uma flechinha vermelha para a esquerda, né? Então, aqui, diferentemente do sinal que está ali do lado, a gente não pode virar a esquerda no vermelho, viu? Tem que tomar bastante cuidado. Na maioria dos casos, é virar a direita no vermelho. Algumas ruas, você pode virar a esquerda no vermelho. Quando é on-way. On-way é mão única, beleza? On-way significa único caminho, né? Mão única. Muito cuidado. Não vire a esquerda no sinal vermelho. A não ser que tenha alguma plaquinha falando que você pode virar a direita. Ou melhor, a esquerda. Direita e esquerda. Bom, vocês entenderam. Vem comigo. Nós vamos no Starbucks e eu acho que eu vou pegar até um café para mim. Café e alguma outra coisa. Será que eu pego alguma outra coisa? Vou pegar só um café. Vou deixar o meu carro até ligado com o meu celular aqui dentro, beleza? E eu vou deixar também a chave aqui, que eu quero viver emoções radicais. Vamos ver o que acontece. Vem comigo. Olá. Olá. Posso ter um café pequeno, sem creme, sem açúcar? Tem alguma coisa para você hoje? Ah, é isso. Eu também tenho Uber Eats. 325, e o que é o nome do Uber Eats? Ah, Ziham. Para Ziham? Sim. Obrigado. Obrigado. Galera, estou levando aqui. Vamos que vamos, vamos que vamos, galera. Tem que ter um cafezinho aqui todo dia, senão a gente não aguenta. E meu carro está aqui ainda, ó. Eu querendo que eles levem meu carro embora, cara. Levem meu carro embora. Não, não levem não. Não levem não, que eu preciso trabalhar. Beleza. Bom, aqui tem o meu café. Bom, vamos iniciar a corrida aqui. Está com cara com aqueles prédios difíceis, mas espero que não seja. Vamos que vamos. Estamos chegando, é bem pertinho, galera. Daria até para a pessoa vir a pé. Estou brincando. Olha que legal, galera. Aqui tem um, parece que é motorhome. Olha, chamou até outra corrida. Ah, não, mas essa é muito distante. Muito distante. Vou até cancelar. 9,28 para 9 milhas. Você está louco. Então o cliente pediu para esperar no carro e ligar para ele. Agora chamou um outro, ó. 9,53. Aí esse eu vou aceitar, ó. 4,2 milhas. Beleza? Eu vou... É um estádio aqui? Bom, não sei. Eu vou ter que ligar para o cliente para perguntar. Olá, olhe. Para o Zeehan? Eu estou fora. Eu estou fora. E do Regus Fully Furnished Office. Então vamos esperar agora a pessoa chegar aí. Zeehan? Sim. Obrigado. Ok, obrigado. Enjoy. Have a good one. Bom, galera, como vocês viram aí, chegou a cliente. Eu vou mandar uma mensagem aqui. Nossa, eu achei que era um homem. Bom, tudo bem. Wonderful Day. Beleza. Vamos finalizar. Vai. Chegou a mensagem. Finalizou. E agora eu já vou até buscar outra, galera. Bom, galera, agora estamos aqui no dia seguinte para mostrar os ganhos para vocês. Como eu já cansei de falar, eu sempre mostro no dia seguinte. Porque eu trabalho até tarde. E às vezes os clientes têm até uma hora para dar gorjeta, beleza? Eles podem ou aumentar o valor ou diminuir o valor. Então eu estou com os ganhos aqui, galera. Vamos lá. Eu fiz R$239,94. Foram 12 horas e 42 minutos online e 9 horas e 28 minutos ativa. O total foi 31 corridas, como vocês podem ver aqui. Descendo mais um pouco, a gente consegue ver. A Uber me pagou R$156,53. E as gorjetas foram R$83,41. Total R$239,94. Vamos dar uma olhadinha nos deliveries? Só para a gente dar uma conferida. Lembrando, galera, que sempre quando tem essa bolinha verde, é porque o cliente deu gorjeta, tá? Eu sempre olho... Agora eu vou começar a olhar, né? O delivery que tem o maior valor para mostrar, né? Qual foi a gorjeta que o cliente deu aqui. Vamos colocar aqui a delivery bônus. Então vamos lá. Temos uma de R$10,32. Uma de R$11,31. Uma de R$13,70. Se você olhar aqui, você consegue ver o intervalo das horas, tá, galera? Não sei se está nítido para vocês, tá? Uma de R$6 dólares. Essa de R$5,59, infelizmente, não tem gorjeta. Aqui nós temos uma de R$15,67. Uma de R$6,90. Uma de R$11,82, que não tem gorjeta. Essa daqui eu cancelei. Temos uma de R$6,75. Uma de R$13,46, que não tem gorjeta. Uma de R$14,92, né? Uma de R$6,01. Uma de R$22,65. Uma de R$9,52. Uma de R$5,41 sem gorjeta. Uma de R$7,45. De R$7,66. De R$5,04. Olha, essa foi boa. De R$34,41. Essa de R$5,04 não tem gorjeta. Uma de R$6,30. Uma de R$13,90, que não tem gorjeta. E uma de R$5,15, que tem gorjeta, beleza? Então vamos entrar na maior, que a maior eu acho que é essa de R$34,00 aqui, né, galera? Vamos dar uma olhada aqui para ver. Ó, vamos lá. Aqui foram dois clientes. Então, o valor deu R$34,41. De gorjeta, cara, olha só, pessoal. Ganhei R$21,32, cara. R$21,32. Meu Deus do céu. Vamos mandar um tanko aqui, ó. Pronto, mandamos um tanko para o cliente. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, a gente está postando vídeo de delivery todo dia. Ou melhor, gravando todo dia para vocês. Vai deixando nos comentários o que vocês estão achando desses vídeos. Estão gostando? Não estão? O que precisa melhorar? Que a gente faz esses vídeos para vocês, beleza? Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha. Compartilhem com os amigos. E não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais!